E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefano Literário e hoje eu vim falar sobre este livrinho aqui Por Trás de Seus Olhos de Sarah Pimborabe. Neste livrinho aqui a gente vai conhecer a história de Louise, que é a nossa protagonista. Ela é divorciada e tem um filho. Vai conhecer a história de David, né, nesse meio tempo, porque foi um cara que ela teve um encontro, uma noite qualquer, só que aí ela descobriu que ele é o seu novo chefe, ou seja, treta, né? A treta já não estava suficiente, mas ela acabou conhecendo, por acaso, a mulher dele, que é a Adele. E aí, eu não preciso nem falar que a treta, nesse livro, ela vai ser grande, porque a gente vai conhecer meio que esse triângulo amoroso e como é que vai se dar esse relacionamento deles dois, que, em determinado momento, não é tanto um relacionamento. E o relacionamento delas duas, duas amigas ali, que, teoricamente, não sabem, no caso de Adele, que ela é amante do cara. No caso desse livro, a gente tem dois termos verbais, o presente, que ele é contado ora por Adele e ora por Louise. E a gente também tem uma narrativa no passado, que é quando a Adele está mais nova e ela acabou de passar por um trauma, onde os seus pais morreram no ensino de uma casa dela. Ela foi salva por David, né, o atual marido dela. E ela está numa clínica e a gente vai conhecer como era o passado dela, junto com a amizade dela com o Rob. Eu acho que isso é tudo que eu consigo falar sobre o livro, sem dar eu ler um spoiler, porque é muito mais sobre o desenvolvimento dessa história, né, que vai contar aqui. Eu, particularmente, achei a narrativa um pouco arrastada, eu demorei bastante tempo pra ler esse livro. E eu não sei se é porque eu não tava na vibe muito, se eu fiquei meio que com receio de ser alguma coisa muito parecida com o que era outro exemplar, mas o que eu posso dizer é que depois da metade do livro foi que eu comecei a me conectar um pouco e me identificar ou entender o lado delas, o pouco da história, mas eu posso dizer que demorou um pouquinho. Eu ainda não sei exatamente a minha opinião sobre esse livro, mas eu fiquei com a impressão que a autora soltou algumas informações antes do tempo, porque aí você começa a achar que é um livro previsível. Mas é isso, eu acho que se ela não soltasse as informações, eu acho que você iria prever ainda mais o final. Não sei, eu tô num conflito de opinião sobre esse livro. Porém, no final do livro eu vou dizer logo que vai ter uma reviravolta aí, que essa sim conseguiu me pegar de surpresa. Foi o que, assim, fez o livro valer a pena pra mim. Posso dizer que demorou um pouco? Isso aqui foi a prova de que aos 48 do segundo tempo as coisas podem mudar. Então, demorou um pouco? Demorou. Se a pessoa não for insistente, eu acho que... E se ela não tiver na vibe, como eu não tava muito, eu acho que é muito difícil continuar a leitura desse livro. Não porque seja uma leitura ruim, porque realmente a narrativa, principalmente essa coisa da divisão das falas delas, deixa a coisa mais instigante, porque você vai conhecendo a história de mais de um ponto de vista. No final das contas, eu dei 3 de 5 estrelas. Não acho que seja uma coisa negativa, exatamente, mas foi mais por essa falta de conexão, ou conexão tardia com os personagens. Mas o plot twist, ok, ele realmente me surpreendeu, não vou mentir. Achei que esse é um livro super previsível. E não foi tanto assim. Talvez. Mas fica a dica pra quem gosta de thrillers e dessas tretas de triângulo amoroso. Lembrando que foi um livro recebido de parceria com a Intrínseca. Fica a dica de leitura para vocês. Mais uma vez, é um livro escrito por uma autora, né, então eu tô bem na vibe de Mulheres para Ler. E quem quiser comprar, aquela coisa é sempre, né, vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês gostem. Se já leu, não esquece de deixar a sua opinião sobre ele, pra ver se a gente concorda, se a gente discorda. E vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Não esquece de ficar ligado em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui pra vocês. E se inscreve se não for inscrito, em todas as coisas que vocês já sabem. Valeu! Saúde, hein? Tá terminando, tá que a gente quer. E é isso, pessoal, que é caralho do Lefoto Literário.